Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Tô tomando várias, que é pra ficar soltinha Hoje tem baladinha e tem a dissolute Pra completar o rolê é chiclete de cutifruti Chamei os parça, as mina, os donos de vodel Na festa da orgia é melhor que o que o motel Vem cá tem baladinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na minha Vem cá tem baladinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na minha Tô soltinha, tô doidona, tô querendo bagunçar Na festa da orgia é dia de se soltar Tô soltinha, tô doidona, tô querendo bagunçar Na festa da orgia é dia de se soltar Tô solteira, tô carente, tô querendo atenção Vem com a língua, vem com a boca, vai começar a tentação Tô solteira, tô carente, tô querendo atenção Vem com a língua, vem com a boca, vai começar a tentação Fico solta, fico doida, fico querendo dançar Solta o corpo, vira a mente, faz você delirar Fico solta, fico doida, fico querendo dançar Solta o corpo, vira a mente, faz você delirar Vem cá que tem festinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Vem cá, tem baladinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Tô tomando várias, que é pra ficar soltinha Hoje tem baladinha e tem a dissolute Pra completar o rolê é chiclete de putiflu Chamei os parça, as mina, os donos de bolel Na festa da orgia é melhor que pro motel Vem cá, tem baladinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Tô soltinha, balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Tô soltinha, tô doidona, tô querendo bagunçar Na festa da orgia é dia de se soltar Tô soltinha, tô doidona, tô querendo bagunçar Na festa da orgia é dia de se soltar Tô solteira, tô carente, tô querendo atenção Vem com a língua, vem com a boca, vai começar a tentação Tô solteira, tô carente, tô querendo atenção Vem com a língua, vem com a boca, vai começar a tentação Fico solta, fico doida, fico querendo dançar Solta o corpo, vira a mente, faz você delirar Fico solta, fico doida, fico querendo dançar Solta o corpo, vira a mente, faz você delirar Vem cá que tem festinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Vem cá, tem baladinha, tu vai ficar soltinha Balança a cabeça, solta o corpo e vem na linha Hoje a baladinha é minha, vai ser top a festinha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho